Oi, oi! Bom de Bíblia no ar, na tela da sua TV Novo Tempo. Eu sei que você já estava esperando começar esse momento, não é, Dona Maria? Estava sentadinha aí, ligou a TV, estava esperando começar. Começou o Bom de Bíblia hoje, terceiro dia dessa semana incrível de competição entre dois casais bons de Bíblia. Ronaldo Fagundes e Rosiane, que estão com 750 pontos. Daisy Kelly e João, que estão com 800 pontos. E olha, o dia de ontem foi incrível. Porque o Ronaldo e o Rosiane começaram o primeiro dia da semana da competição à frente. Aí, no segundo dia que foi ontem, a Daisy Kelly e o João viraram no último momento do jogo da velha. E agora estão 50 pontos à frente. Agora, quem quer empatar esse jogo e virar esse jogo é Ronaldo Fagundes. E Rosiane, será que hoje tem outra virada? Aqui nesse programa tudo pode acontecer. Mas a Daisy Kelly e o João não querem deixar essa virada acontecer, não, não querem. Vamos ver o que vai acontecer. O programa está só começando. Pegue a sua Bíblia, acomode-se no sofá, na sua cadeira. Fique tranquilo, fique tranquila. O programa está só começando. Eu vou fazer um rápido intervalo. São 30 segundinhos. Você vai ver uma propaganda muito legal. Eu volto já. Estou de volta, Dona Maria. Foram 30 segundinhos. Você me esperou, né? Eu sei, você sempre espera aí. Quando eu falo, 30 segundinhos eu volto e a senhora está aí. Muito obrigado por me esperar. E também esperar os nossos participantes para esse terceiro dia da competição aqui no Bom de Bíblia Especial Edição Casais. No momento, Daisy Kelly e o João viraram o jogo no fim do programa de ontem. Estão com 800 pontos no placar. Ronaldo Fagundes e Rosiane estão com 750 pontos. Apenas 50 pontos separam eles. Olha, eu vou explicar para você aí de casa. 50 pontos não é o valor nem de uma pergunta certa aqui. Porque uma pergunta vale 100 pontos. Então, tudo pode acontecer. Mas, ao final da semana, se um deles tiver 50 pontos à frente no final do placar, ganhou o jogo. Então, 50 pontos não é nada, mas pode ser tudo. Depende do momento, entendeu? É isso aí. Deixa eu dar um oi aqui para os nossos casais. Mais uma vez, começar hoje com o meu lado direito aqui, Ronaldo Fagundes e Rosiane, que estão querendo virar o jogo agora. Ontem foi a virada deles, hoje é a virada de vocês. É isso mesmo? Claro. Vamos combinar aqui no jogo da velha. Nossos adversários são favorecidos. Foram. Ah, eles se sentiram que as pessoas saíram mais fáceis ali. Entendi, entendi. A gente não escolhe, né? São vocês que escolhem. Sim, sim. Então, poderia ter caído para vocês também. É, poderia, poderia. Mas, olha, Ronaldo e Rosiane, muito bom ter vocês aqui. Como eu disse, acho que no primeiro dia, atualmente vocês moram em Rio das Ostras, que são os lagos ali no estado do Rio de Janeiro, não é? Isso. Mas, vocês são naturais de onde? Ronaldo, você é de onde? Olha, eu nasci no Rio de Janeiro, morei até os seis anos. Dos seis aos doze, morei em Itanhaém, Peruíbe, interior de São Paulo. E dos doze aos vinte e dois, na Bahia. Na Bahia. Em Itabuna, no sul da Bahia, próximo a Ilhéus, ali 26 quilômetros. Eu vou para o Rio Grande do Sul. Isso que eu ia falar, eu lembro de ter ouvido o Jader falar que te descobriu cantando no grupo lá no IACS, que é o internato da Igreja Adventista, lá no Rio Grande do Sul. Minha esposa estudou lá, inclusive, um grande abraço para todo mundo que estuda, trabalha ali, mora na região do IACS, em Itacoara, né? Itacoara, Instituto Adventista Cruzeiro do Sul. Você morou lá um tempinho? Eu estudei lá, é, estudei lá. Por isso que alguns pensam que eu sou gaúcho, porque quando eu fui para o Arautos, eu estava no Rio Grande do Sul. Entendi. Outros pensam que eu sou baiano, porque eu morei dos doze aos vinte e dois lá. Entendi. Mas você é do Rio de Janeiro? Eu nasci no Rio de Janeiro. Cidade do Rio mesmo? Rio de Janeiro. Carioca, então, aí, Ronaldo Fagundes. E você também é do Rio de Janeiro, Rosane? Não, eu moro no estado do Rio desde oito anos de idade. Meus pais foram chamados para um colégio, é um internato e pais. Ah, sim, sim. Que fica em Petrópolis. É um internato adventista também, assim como o IACS, do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem essa história em comum de internato. Internato, que legal. Mas, eu nasci, meus pais eram professores no Educandário Nordestino Adventista, antigo ENA. Então, você é pernambucana. Isso, Belém de Maria. Na verdade, eu nasci em Palmares. Entendi. Legal. Então, você é natural de Pernambuco, mas cresceu ali no Rio de Janeiro. Isso. Legal demais. Muito bom ter vocês aqui. Prazer. Mais uma vez. Agora, imagino que tem muita gente que está esperando o abraço de vocês, está torcendo por vocês, pessoal que acompanha o Ministério do Ronaldo há muito tempo, familiares, amigos. Então, fiquem à vontade para olhar para aquela câmera e mandar os abraços de vocês. Ah, eu vou mandar para os meus filhos, né? Tá bom. Eu sou apaixonada por eles. Meu netinho, Ito, meu pai, irmãos. E também para as pessoas que nos acompanham, estão torcendo, né? Eu sempre fico muito feliz de responder todas as pessoas que mandam mensagem para mim, ou no Facebook, ou no Instagram. Um abraço e um beijo para todo mundo. Vou mandar um abraço para os meus pais, que certamente estão nos assistindo. Lá, seu Alfredo e Dona Eugênia, lá em Itabuna, moram até hoje lá. Um beijo para vocês. Saudades. Legal. Abraços enviados aí, então, para diferentes lugares do Brasil. Casal, muito bom ter vocês aqui com a gente. E agora eu vou para o outro lado da mesa, mas que também é o outro lado do Brasil, que eles vêm de Goiás. Deise, Kelly e João, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Bom demais ter vocês aqui. A Deise é natural ali. Você é natural de Anápolis ou não? Não, eu sou de posse. Mais para o Nordeste do Estado de Goiás. Tá, ok. Já ouvi falar de posse. E você é natural de onde, João? Eu sou natural de Sérias, Goiás. Sérias, eu já passei lá por Sérias. 141 quilômetros de Anápolis, Goiânia. Sérias já é um pouco mais perto do lado daquele acampamento que você falou do Giaxão. Exatamente. Ao lado do Ruazuli, quase. Exatamente. Ele já prometeu que vai ser nosso prêmio de consolação. Entendi. Se não ganharem, vai para o Goiás. Mas tem muita coisa aberta ainda, são só 50 pontos aí. Tudo pode acontecer, mas olha, quero convidar vocês para mandar um abraço para essa turma toda de Goiás e de outras partes do Brasil. Fique à vontade para olhar para aquela câmera e mandar os abraços de vocês. Eu quero mandar um abraço para a minha família, meu pai, Iris, minha mãe, Denise, minha irmãzinha de 4 anos, Isabela e meu irmão, que hoje mora em Portugal. Legal. E foi embora. Vamos lá, temos uma audiência internacional hoje aqui. É, temos aqui. Abraçar a Leymar. Exatamente. E mandar mensagem para os meus amigos, Hugo, Iago, Felipe, grandes amigos meus, que estão torcendo por mim agora. Bom demais. E você, Deise? Bom, quero mandar um abraço para a minha família lá em Posse, Goiás. Meus pais, é o Noé Arlete, a minha irmã Geisa e o meu cunhado Daniel, eles moram em Anápolis. Os meus pais estão em Posse. E o meu irmão Felipe, com certeza eles estão torcendo por mim, gente. Um beijo para vocês. Legal. Um abraço para essa turma que está assistindo o Bom de Viva e comendo um piqui ali. Uma queiroba. É, amor. É, tem várias coisas boas aí já. São boianos do perrachado. É isso aí. Gente, bom demais ter vocês aqui com a gente. Obrigado. Vamos para as perguntas de hoje. Lembrando, nós estamos estudando o livro de Gênesis nessa temporada. E vocês, casais, têm direito a duas ajudas que vendem essas quatro cartas aqui todos os dias. E hoje eu começo com Deise e João. Pergunta na tela para vocês. Em que momento lemos em Gênesis que dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma? Opção A. Na Bíblia diz que foi ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer ou ao meio-dia. Qual é a expressão usada na Bíblia? A gente está usando a nova versão transformadora aí. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Deise e João. Eles estão indo a opção B, ao entardecer, mas não parecem estar muito seguros. Lembrando, vocês têm ajuda caso queiram. Não tenho risco. 15 segundos. Eu acho maravilhoso essa edição casais. Dá para ver eles conversando, eles pensando em... Eu acho que não precisa de ajuda não. E aí? Não precisa de ajuda não. E aí? Vocês confirmaram? Confirmaram. Ok. Ao anoitecer, opção B. Será que é isso mesmo? Ao entardecer, eles escolheram a opção B. Vamos ver. A resposta está em Gênesis, capítulo 19, no versículo 1. Diz assim... Ao... Vocês falaram entardecer? Entardecer. Ai, gente. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Então, não está certa a resposta. Eles não acertam. Era a opção C, a correta. Continuou com 800 pontos. É a chance de Ronaldo e Rosiane virarem o jogo aqui e se acertarem, hein? Pergunta na tela. Não é o meu desejo, mas vamos tentar. Vamos lá. Quem estava sentado à entrada da cidade e se levantou para recebê-los, dando as boas-vindas? Então, é a sequência aqui, né? Os dois anjos chegaram ao anoitecer. Quem estava ali? Era um juiz, opção A, opção B, um mendigo, opção C, um guarda, opção D, ló. Valendo 100 pontos. Dá para conseguir a carta da bênção, da maldição agora? É... Você pode tentar a sorte. Você não sabe qual vai cair, mas pode tentar. Porque tem certeza. Eu sei a resposta, mas vai aqui, né? Estratégia, hein, Márcia? Estratégia. E você ousar? Quer ousar? Quero. Ok, então vamos ver qual carta sai. Ela está querendo bênção ou maldição, para mim, se consegue 50 pontos extras. Vai, vamos tentar. Vamos ver se sai bênção ou maldição aí. E saiu, pode mostrar? A esperança. A esperança. Não saiu a carta que ela estava querendo. Não precisa, eu sei a resposta. Contos extras, porque ela tem certeza aí, aparentemente, da resposta. Mas eu gostei dessa coisa da esperança. Não, mas eu quero ver como é que funciona a esperança. Exatamente, é interessante isso aqui. Vamos lá. Porque a Rosiane comentou aqui, ó. A esperança, ela é a assistente virtual de estudo da Bíblia da Novo Tempo. Eu vou mostrar para você, você pode adicioná-la no WhatsApp, assim como você adiciona um amigo, etc. E aí, o número dela é o seguinte, eu vou falar para você, você adiciona aí, pega o seu celular. Pegou? Pegou? Isso. Agora você adiciona, ó. O DDD é 12 da esperança. E aí o telefone é 982-00-0062. Aí você adiciona e você pode colocar lá esperança no tempo, só esperança. E aí vai aparecer esse rostinho aqui, ó. Esse é o rostinho virtual da esperança, ó. Tá vendo aí? Ó, esse é o rostinho dela. Aí eu vou voltar aqui para você ver como é que está aqui, ó. Eu coloquei esperança, novo tempo, ok? Aí eu vou fazer uma pergunta para ela, que você manda assim, oi. Pode falar assim, oi esperança, ou só oi, ou olá, como você preferir. A esperança, ela funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ela é uma máquina de responder perguntas e te ajudar a saber coisas sobre a Bíblia na hora que você quiser. Aí ela me perguntou, olá André, sou a esperança, estrutura bíblica virtual. Ela já viu meu nome aqui no WhatsApp, entendeu? Aí eu vou fazer uma pergunta. Aí eu clico aqui, ó, fazer pergunta. Aí vamos esperar aqui, ó. Ela vai me perguntar aqui se eu quero fazer a pergunta. Ela falou assim, ó, vou me preparar então. Pode fazer a pergunta. Aí eu vou fazer a pergunta agora aqui. Quem estava sentado à entrada da cidade de, eu vou colocar aqui Sodoma, né? Porque para ela saber de qual cidade é. E se levantou para receber os anjos, vou colocar aqui, dando as boas-vindas. Vamos ver o que é que a esperança vai responder. Ela já me respondeu aqui, a esperança falou assim, ó, recebi sua pergunta, vou pensar um pouquinho aqui e já te respondo. Não envie nada até eu responder. Esse é o diálogo seu com a esperança. Inclusive ela pode ser a sua dupla missionária. Já pensou? Você vai dar o estudo bíblico para alguém. E às vezes você tem dúvidas sobre alguma coisa, adiciona a esperança e ela pode te ajudar a dar o estudo bíblico para alguém. Se você tiver dúvidas. Ela está pensando aqui e já vai me responder aqui, ó. Esperança pensando, pensando. Esperança pensando, respondeu, ela falou assim, ó, nossa, é que a esperança, ela responde com o que eu perguntei e ela dá vários textos extras, dá links de estudos da Novo Tempo, vídeos que podem te ajudar no contexto aqui. E ela fala assim, ó, Ló é a figura central. E aí ela continua explicando. Então, ela está dizendo que a opção correta seria a opção de Ló. Era o que você já imaginava? Já respondemos. É, então já foi isso mesmo. Deve estar certo. E a resposta dada por Ronaldo e Rosiane está correta. É Ló, de acordo com Gênesis 19 e 1. Faz aí 100 pontos Ronaldo e Rosiane e viram o jogo, hein? Olha só, 850 pontos para eles, 800 pontos para Deise e João. Mas tem pergunta para vocês, Deise, Kelly e João, se acertarem, voltam a virar o jogo. Vai ficar uma reviravolta isso aqui agora. Vamos lá. Deise e Kelly e João, pergunta na tela. Onde os anjos disseram que iriam passar a noite ao inicialmente recusarem o convite feito por Ló? Opção A, na estrada. Opção B, na porta da cidade. Opção C, na praça. Opção D, na rua. Isso porque o Ló convidou isso para dormir lá na casa deles, né? Então, eles estão indo. Opção C, na praça. Estão seguros da resposta? A resposta dada por Deise e Kelly e João está... Certa resposta. É isso mesmo. Na praça, de acordo com o Gênesis 19 e 2, viram o jogo de novo, minha gente. Agora, 900 pontos para Deise e Kelly e João. 850 pontos para Ronaldo e Rosiane. Que agora tem a chance de virar o jogo mais uma vez. Porque 50 pontos, minha gente, é pouquinho a coisa aqui. Uma vez cada acerto vale 100 pontos. Pergunta na tela, Ronaldo e Rosiane. O que Ló ofereceu em troca aos homens da cidade de Sodoma que queriam abusar de seus hóspedes? No caso, dos anjos. Opção A, sua esposa. Opção B, suas noras. Opção C, suas servas. Opção D, suas filhas. E aí, vai confirmar? Pode... Tem mais quantas perguntas? Tem mais essa e mais uma verdadeira ou falsa depois do intervalo. Mas para pegar a carta... Só tem mais uma ajuda. Então, vamos tentar a benção. Vai tentar a benção ou a maldição. Aqui, ela vai arriscar mais uma vez. Ela está indo de opção de suas filhas e parece estar bastante segura. Mas na outra poderia... Na outra, daí vocês não vão poder mais, do verdadeiro ou falso. Mas se não fizer agora, na verdadeira ou falso, poderia pegar ajuda? Não vai poder mais. Então, pega aí. Vamos tentar a benção. Ah, não. É, vocês podem benção ou a maldição no verdadeiro ou falso? Pode sim, é isso. Poderia. Poderia no verdadeiro ou falso, vocês podem, se quiserem. Vão querer usar ajuda ou não? Não, vamos usar ajuda. Agora? Ok, vamos ver o que é que sai para eles. Verdadeiro e falso, se a gente errar, a gente perde também, né? É, também perde. Vamos ver aqui o que sai para eles. Saiu exatamente o que eles queriam, benção ou maldição. Eu vou explicar para vocês aí de casa por que eles estão querendo essa carta. Porque na benção ou maldição, eles não têm ajuda. Mas se eles acertarem, além dos 100 pontos que valham a resposta certa, eles fazem 50 pontos extras. Se errar, perde 50, mas eles parecem que estão seguros da resposta. Se acertarem, vão fazer 150 pontos. E aí, Ronaldo e Rosiane? Agora eu entendi porque ela queria participar desse jogo. Vamos confirmar? Vamos. Confirmar. E a resposta dada por eles, opção de suas filhas, está? Está certa a resposta. É isso mesmo, suas filhas. Isso está em Gênesis 19, 7 e 8. E ao acertar aqui com a benção, a carta deu 50 pontos. Esses, eles fazem 150 pontos. De 850 pontos, são 1 para 1.000 pontos. E agora tem 100 pontos de vantagem em relação a Deise e João. Ronaldo e Rosiane, 1.000 pontos. Deise, Kelly e João, 900 pontos. Esses casais estão a todo vapor aqui no Conhecimento Bíblico. Vamos fazer o seguinte? Eu vou para um rápido intervalo. Na volta, tem verdadeiro ou falso? E ainda hoje, o quadro personagem misterioso. Fique ligado, eu volto em instantes com o Bom de Bíblia Especial, edição Casais. Já estou de volta com o terceiro dia dessa semana incrível de competição aqui no Bom de Bíblia Especial, edição Casais. Entre Ronaldo, Fagundes e Rosiane, que estão com 1.000 pontos no placar. E Deise e Kelly e João, que estão com 900 pontos no placar. Está a reviravolta esse programa aqui o tempo todo. É uma loucura isso daqui. E olha, a competição está acirrada porque os dois casais estão afiadíssimos na Bíblia. Estão sabendo jogar aqui com as regras do jogo. E ao final do dia de amanhã, que é o último dia da nossa competição, qual deles tiver acumulado mais pontos no placar avança automaticamente para a segunda fase do programa. E estará mais perto do grande prêmio dessa temporada, que é uma semana de descanso e tratamentos na clínica e spa Vida Natural. Um lugar incrível. Você pode conhecer acessando vidanatural.org.br. Mas o vice-campeão dessa temporada, a dupla vice-campeã, também ganha um grande prêmio. 2 mil reais em produtos saudáveis da empresa Superbom Alimentos. Olha, uma empresa com produtos fantásticos para você ter mais saúde. Quer conhecer um pouco mais da Superbom? Então acompanhe. Superbom Surpreenda-se com a Superbom Muito bem, então procure por produtos Superbom no supermercado mais próximo da sua residência ou acesse superbom.com.br para conhecer um pouco mais do catálogo de produtos que eles têm a oferecer para você ter mais saúde. Vamos então agora ao verdadeiro ou falso. Lembrando, Ronaldo e Rosiane não têm mais direito às ajudas. Já usaram as duas que tinham direito no programa de hoje. Deise, Kelly e João ainda têm direito a duas ajudas. Mas só temos uma de verdadeiro ou falso para vocês. Inclusive o verdadeiro ou falso agora, baseado no livro de Gênesis, que é o que a gente está estudando nessa temporada. Começa com vocês, Deise, Kelly e João. Afirmação na tela, valendo 100 pontos. Disseram os homens da cidade para Ló. Lembrando, né? Que eles estavam querendo abusar dos anjos e tudo mais, etc, etc. Aí Ló oferece as filhas deles, que é o que a gente viu ali com a Rosiane e com o Ronaldo. Aí é a sequência. Os homens da cidade disseram para Ló, abre aspas, Faremos a você e a sua casa coisas bem piores do que as seus hóspedes, fecha aspas. Na nova versão transformadora, é isso mesmo que está escrito? Porque lembrando, né? O que está dentro das aspas tem que estar, ipsis literis, exatamente assim na Bíblia. É verdadeiro ou é falso, valendo 100 pontos, 30 segundos? Vamos pedir ajuda. Ajuda? Ok. Qual é a dúvida de vocês? Vocês estão indo inicialmente de verdadeiro? Sua casa. É, mas já está mais ou menos certo que é verdadeiro, né? Não, só para a gente garantir. Ah, você está com dúvida da sua casa, mas acho que é verdadeiro. Vamos ver o que é que sai. E saiu? Bíblia de estudos. Então eles terão aí 30 segundos para buscar na Bíblia a nova versão transformadora, que é a Bíblia que a gente está usando para formular as perguntas dessa temporada, a confirmação dessa resposta. Tudo certo aí? 30 segundos, valendo. A dúvida dele está ali na questão da casa, mas eles acham que é verdadeiro. Se tiver a casa e as outras coisas é verdadeiro, se não tiver aí é falso. 10 segundos. 5 segundos. E aí, encontraram? Sim. Eles estão, vão de verdadeiro mesmo ou vão mudar? Vão mudar para falso. Por quê? Vão mudar. Porque aqui não tem em casa, não. Ah, é a parte que vocês achavam mesmo. É a parte em casa, é isso. Ok, então pode confirmar. Deve ser isso, então. Eu estou tremendo. Será que é isso mesmo? Será que eles fizeram bem em mudar de opinião? Ou será que eles leram muito rápido e não perceberam que está em casa ali? Ou vai dar de novo aquele negócio lá. Ai, ai, ai. A resposta dada por Deise Kelly e João com a ajuda da Bíblia na nova versão transformadora está... Acerta a resposta, é isso mesmo. É falso, porque ali em Gênesis 19, 9 não menciona a casa de Ló, só fala. Faremos a você coisas bem piores do que as... Pegadinha. Tem a questão da casa. Então eles acertam e empataram tudo. Mil pontos para os dois casais, mas tem mais uma para Ronaldo e Rosiane. Afirmação na tela. Diz o texto em Gênesis que os dois anjos chegaram e emudeceram todos os homens, jovens e velhos, que estavam à porta. Isso é verdadeiro ou é falso? 30 segundos. Rosiane balançou a cabeça negativamente. Por quê, Rosiane? Porque eles não emudeceram, eles cegaram. Ah, fez outra coisa com o pessoal. Só cegaram, né? Aqui está cegaram e emudeceram. Entendi. Só cegaram. É, cegaram e emudeceram, é verdade. É, aqui está cegaram e emudeceram. Ok. A resposta dada por eles está... Está certo, exatamente. Porque em Gênesis 19, 11 não menciona e emudeceram. Apenas cegaram os homens. Fazem 100 pontos. Voltam, está à frente do placar. 1.100 pontos para Ronaldo e Rosiane. 1.000 pontos para Deise e João. E agora vamos para o quadro do personagem misterioso. E agora os nossos casais têm que descobrir qual é o casal misterioso da Bíblia como um todo, usando até 4 dicas. Lembrando que vocês só podem dar resposta uma vez escrevendo na lousa. Se acertarem com uma dica, 200 pontos. Com duas dicas, 150. Com três dicas, 100 pontos. Com quatro dicas, 50 pontos. Ok? Vamos lá então para ver qual é a primeira dica. Caiu perto do número 2. Então a dica número 2. Vamos lá. A princípio, ela, a mulher do casal, não revelou sua parentela a ele, o homem do casal. Se vocês sabem a resposta, 15 segundos. A princípio, ela não revelou sua parentela a ele. 7, 6, 5 segundos. Pronto. Acabou. Vocês vão responder? Sim. Então se a... Eu não posso mais apagar, não é isso? Ronaldo e Rosiane, se acertarem, fazem 200 pontos. Mas se errarem, o jogo para para eles e apenas Deise Kelly e João continuam a jogar. Podem mostrar, por favor, o que vocês escreveram? Esther e Açoeiro. A resposta dada por Ronaldo Fagundes e Rosiane está... Certa resposta. É isso mesmo. Esther e Açoeiro, a história da rainha Esther. Eles fazem 200 pontos e agora acumulam 1.300 pontos no placar. Minha gente, foram rápidos ali. Então, o placar está assim agora. 1.300 pontos para eles. Não, porque o jogo acabou. O jogo acabou. Vocês acertaram, o jogo acabou. Então, 1.000 pontos para Deise. E João, olha, amanhã o jogo termina. Não, porque não continua, porque como é a mesma para vocês dois, então acertou de primeira, continua. Só continuaria para vocês se eles errassem, entendeu? Bom, então, 300 pontos separam. Amanhã é o quarto e último dia dessa disputa. Amanhã tem a roleta bíblica, onde eles terão que falar versos bíblicos de cor. E você sabe que tudo pode acontecer. Até porque cada verso falado corretamente na roleta vale 150 pontos. Então, muita coisa pode acontecer. Ronaldo e Rosiane querem continuar à frente, mas Deise e João querem tentar uma virada amanhã. O que irá acontecer, minha gente? Cada dia tem uma virada diferente, né? Ontem, Deise e João viraram o jogo. Hoje, Ronaldo e Rosiane viraram o jogo. Será que amanhã acontece reviravoltos? Vamos ver amanhã. E olha, eu te espero, porque esses casais estão afiadíssimos aqui no Bom de Bíblia. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau. Você não precisa esperar ficar doente para vir conhecer a Clínica Espa Vida Natural. Aqui, você pode descansar enquanto desfruta de procedimentos incríveis. Aprende hábitos que vão mantê-lo saudável. Clínica Espa Vida Natural. Porque você merece o melhor.